No caso de hoje, nós vamos conhecer uma história muito recente que ocorreu nos Estados Unidos de uma jovem que tinha um podcast e um fã, digamos, que ficou obcecado por ela. E o fim dessa história é realmente muito perturbador. Fala, pessoal! Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário pra ajudar aqui o canal. Compartilha o vídeo com os amigos também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Zorri Sadag e seu marido, Mohamed Nazeri, se casaram em 2011, logo após se mudarem do Irã para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Os dois eram engenheiros de software, muito qualificados e com muito conhecimento a oferecer. Zorri trabalhou em uma provedora de serviços importante dos Estados Unidos e tinha um podcast dedicado a ajudar pessoas que falam a língua persa, a língua oficial do Irã, a encontrar empregos na indústria de tecnologia. Seu marido, assim como ela, também teve muito sucesso, tendo trabalhado anteriormente para o Google e mais tarde conseguiu um emprego como engenheiro de software líder da Amazon. Juntos eles compraram uma linda casa em Rodman, em Washington, em 2021, avaliada em mais de um milhão de dólares, onde a mãe de Zorri também morava com eles. A casa ficava em uma comunidade muito tranquila e segura. A casa era muito bonita e o melhor lugar para eles relaxarem depois de um dia de trabalho. Zorri era muito ativa nas redes sociais por causa do seu podcast e ela sempre estava pronta para ajudar quem precisava. Ela costumava fazer lives em uma plataforma chamada Clubhouse, que é um aplicativo novo com áudio somente para convidados. A mulher construiu uma comunidade engajada de pessoas que eram como ela no início de sua carreira na tecnologia e tinha muitos conselhos a oferecer. Então ela atraiu muitos seguidores que a admiravam e a procuravam em busca de orientações. No verão americano de 2022, Zorri conheceu um de seus fãs pessoalmente, um fato que a princípio ela escondeu do seu marido. Ramin Kodakaran Rezaia, de 38 anos, se apresentou a Zorri como um ouvinte ávido e a princípio ela ficou honrada e infeliz em formar ali, digamos que um relacionamento profissional com um fã. Mas logo ficou claro que Ramin queria muito mais do que apenas isso. Enquanto Zorri tentava manter uma amizade com seu ouvinte e tratá-lo da melhor forma possível, as intenções de Ramin eram sinistras. Ele começou a ligar para ela e a enviar mensagens sem parar. E quando ela tentou estabelecer limites, ele se recusou a ouvir. Ela descreveu como tendo explosões de raiva e sendo completamente delirante. Quando ela bloqueava seu número de telefone, ele simplesmente tentava ligar para ela de um número diferente. Ficou claro nesse momento que ele não iria desistir fácil dela. Em 6 de novembro de 2022, Zorri precisou ser dura com ele e disse que a amizade deles tinha acabado e que ele precisava parar de contatá-la e deixá-la em paz. Ela bloqueou todos os números de telefone diferentes que ele havia usado, bem como todos os seus perfis nas redes sociais. Mas isso não o impediu. Ele usou outros números de celular e criou novos perfis nas redes sociais para continuar a assediá-la. Então, em 21 de novembro, as coisas pioraram. Zorri recebeu uma ligação de um número que ela não reconheceu ali de início. Quando ela atendeu, era a Ramin do outro lado da linha. Ela disse a ele para parar de ligar. Ela não queria mais nem ouvir a sua voz. E ele respondeu dizendo que estava no bairro dela. Ele havia reservado um quarto e uma pousada localizada perto da casa dela e queria falar com ela. Ela desligou e bloqueou esse novo número. Mas ela ficou com medo do que podia acontecer. Ele sabia onde ela morava e não aceitaria um não como resposta. O assédio continuou até dezembro, quando dessa vez ele entrou em contato com o Zorri pelo aplicativo Telegram para dizer a ela que, mais uma vez, ele estava em seu bairro. Só que dessa vez, ele estava do lado de fora da casa dela, a observando. Mais uma vez, Zorri ficou muito nervosa com a situação e achou que poderia estar em perigo. Esse homem ligava para ela dia sim, dia não. Às vezes, várias vezes por dia, de um número novo ou privado. E se ela não atendesse, ele deixava mensagens de voz dizendo que a não a deixaria e que a única coisa que faria tudo isso parar é se ele morresse ou se matasse. Houve vários eventos que finalmente foram a gota d'água e forçaram o Zorri a ir à polícia. Ela não aguentava mais viver daquela forma. Mas ela não foi a única vítima desse caso. Mesmo que ela não tivesse dado a Ramin as informações de contato dela ou do marido, ele começou a ligar e mandar mensagens para o marido dela até 20 vezes por dia. Se ele não conseguia falar com ela diretamente, ele tentava falar com ela por meio do marido. Zorri descobriu que Ramin instalou um aplicativo em seu celular para gravar conversas com ela. Então, ele as editava de uma forma que parecesse que os dois tinham um relacionamento e enviava para o marido dela. Em dezembro de 2022, Zorri passou por uma grande cirurgia nas costas. Isso afetou seriamente sua mobilidade, o que a fez se preocupar que ela fisicamente não seria capaz de se defender se alguma coisa acontecesse. Se Ramin tivesse decidido machucá-la fisicamente, ela não seria capaz de lutar contra ele. Esse medo só foi agravado quando seu marido teve que viajar para a Austrália, deixando-a sozinha em casa com sua mãe. Provavelmente, Ramin ficou perseguindo o marido dela porque minutos depois que o marido saiu para a viagem, ele apareceu na porta da frente dela com flores. Ela não atendeu. Ao invés disso, ela ligou para a polícia, mas ele já tinha ido embora quando eles chegaram. Ramin estava se tornando mais descarado, passando do assédio por telefone para persegui-la em sua própria casa. No início de janeiro, Zori descobriu um pacote em sua caixa do correio. Era uma joia, um presente do seu perseguidor. Ela chamou a polícia novamente e dessa vez eles conseguiram dar um aviso verbal a Ramin, quando finalmente o localizaram. Mas isso não adiantou muito. Ramin trabalhava como motorista de caminhão, o que significa que ele estava constantemente na estrada, viajando para diferentes cidades, o que tornava difícil para a polícia rastrear seu paradeiro e só tornava as coisas ainda mais preocupantes para ela. Ela não tinha ideia de onde ele estava em nenhum momento, se ele estava a quilômetros de distância ou em seu caminhão em seu bairro. Esse aviso verbal da polícia não perturbou Ramin nem um pouco e certamente não o impediu de continuar a perseguir e assediar sua vítima. Mais uma vez, ele enviou um presente para ela, só que dessa vez ela ficou com tanto medo do que pudesse ter dentro desse pacote que ela chamou a polícia e os policiais abriram e viram que era apenas um cachecol. Mas com certeza as coisas estavam passando dos limites. Em um ponto, ele chegou a contratar uma banda de jazz para tocar do lado de fora de sua casa por duas horas. Em 3 de março de 2023, Zuri assinou uma ordem temporária de proteção contra Ramin. Ele também recebeu duas acusações de assédio e uma acusação de perseguição. Uma contravenção, de acordo com a polícia. Também havia um mandado de prisão emitido com fiança fixada de 100 mil dólares. Mas a polícia teve muita dificuldade em encontrá-lo para que ele pudesse cumprir a ordem de restrição e o mandado de prisão. Ramin nunca foi notificado. Zuri disse que duas mensagens que recebeu no final de fevereiro eram vulgares, raivosas e ameaçadoras. Ele tem explosões de raiva e seus delírios me fazem temer pela minha vida e pela vida dos meus entes queridos. Escreveu a mulher em uma petição pela ordem de proteção. A ordem de proteção também declarou que Zuri passou recentemente por uma cirurgia nas costas, o que limitou sua mobilidade, como dito antes. Tudo isso me causou grande sofrimento e dor. Agora estou sofrendo de um medo profundo pela minha segurança. Isso afetou minha recuperação, escreveu Zuri. Ela também contou que estava com ansiedade e não conseguia mais dormir. Não conseguia abrir as cortinas do meu quarto com medo de que ele estivesse lá fora me observando. Ele disse muitas vezes que nada menos que sua própria morte o faria me deixar em paz. Então eu gostaria que a ordem durasse o máximo possível, dizia o pedido. Ela escreveu que as mensagens de voz que ele mandava incluíam ele chorando e implorando para que eu atendesse. Ele ameaçando queimar a si mesmo e a árvore na frente da minha casa. E também me dizendo para excluir minha conta do Instagram ou torná-la pública para que ele pudesse ver o conteúdo que eu publico. Nas primeiras horas da manhã de 10 de março de 2023, o departamento de polícia de Redmond recebeu uma ligação de emergência feita pela mãe de Zuri, relatando que um intrus invadiu sua casa e atirou algumas vezes. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram o marido de Zuri caído na porta da frente. Ele tinha perdido sangue devido a ferimentos de bala. Os policiais até prestaram os primeiros socorros, mas o homem infelizmente morreu no local. Na parte de dentro da casa, eles encontraram mais um corpo. O de Zuri. Ela foi atingida algumas vezes pelo seu perseguidor e não sobreviveu. Perto dela estava Ramin, que tirou a própria vida. Ele havia invadido a casa do casal por uma janela durante a noite, encontrando primeiro a mãe de Zuri, que conseguiu escapar dele, e fugiu para a casa de um vizinho para chamar a emergência. Mas Zuri e o marido não conseguiram escapar. O chefe de polícia de Redmond, Darrell Lowy, que foi informado sobre esse caso de perseguição, falou com a mídia. Esse é o pior cenário possível. Esse é o pior pesadelo de cada vítima, de cada investigador, de cada chefe de polícia. Nesse caso, a vítima fez tudo o que podia. É um evento trágico. Nossos detetives tinham mandados para obter informações do telefone dele e estavam tentando entregar a ordem de não contato ao suspeito. Mas não conseguiram fazer isso, porque ele era um caminhoneiro, então era difícil prendê-lo. Em seguida, a ex-esposa de Ramin foi a público, com mais informações sobre o comportamento que levou a esse trágico duplo assassinato-suicídio. Em uma entrevista, ela disse que todo o seu comportamento havia mudado nas semanas que antecederam aos crimes. Cerca de um ano antes do crime, Ramin havia dito à sua ex-esposa que ele e Zuri estavam namorando. Não era verdade, porque ela era casada e não queria contato com ele. Mas, aparentemente, ele não acreditava que ela fosse casada. Ramin pensou que Zuri estava apenas tentando se livrar dele e usando o fato de ser casada como desculpa. Mais tarde, Ramin disse à sua ex-esposa que estava arrasado porque Zuri havia terminado com ele e ele até chorou quando falou com ela no telefone. Ele estava delirando. Ela disse que não acreditava que ele chegaria a esse ponto de matar Zuri e seu marido. Jamie Lynn Burns, uma vizinha do casal, disse que o casal foi super acolhedor e chamou a notícia de suas mortes de chocante. Eles eram tão amigáveis e convidativos, disse Brooms. Nós ficamos tipo, meu Deus, não poderíamos ter encontrado vizinhos melhores. Brooms se lembra de ter passado pela casa do casal uma semana antes do crime e se lembra de ver a mãe de Zuri observando atentamente pela janela. Eu me pergunto, agora se ela estava, você sabe, em alerta a máximo. É uma comunidade muito pequena e segura. Então é ainda mais chocante que algo assim tenha acontecido em Redmond. Acrescentou ela. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso horrível. A gente vê que isso acontece com mais frequência, essa questão de perseguidores e a polícia tem muita dificuldade em lidar com esse tipo de caso. Ele nem chegou a receber essa ordem, mas a gente acredita que também não faria diferença. Ele estava completamente delirante e tudo isso aconteceu. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês sugerem para a polícia fazer nesse momento tão difícil, né? Realmente é algo muito difícil que a polícia ainda não encontrou um método de resolver essa situação. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. Obrigado.